Deve ser, sei lá, deve ser interno da... 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 Clay. E... Provavelmente vai ter ferramenta pra criar server. Não, você... você tem... normalmente você tem host server normal e tal, mas não tem como você... Não tem como você colocar... como é que se diz? Um... IP. Entendeu? Aqui ele diz create server, você cria ele... se baseia no... no Steamworks, né? Então... ele criou o servidor baseado no teu... no teu IP local e tudo mais e tal. Acho legal isso aqui que você... o servidor continua aberto, né? Tipo... Pelo que eu entendi aqui que ele já tá no dia 2, ó. Server Day 2. E eu nem joguei direito nele. Foi esse tempo que a gente ficou aqui esperando e ele já tá no dia 2. Eu acho que o tempo continua correndo no servidor. Ah, é verdade que o jogo fica aberto, né? Rolando? É... E dá pra ver aqui... Eu tenho sua vida útil rolando. Pra ver os... todos os presets que você já colocou nele. Eu deixei o padrão de Together Forever. Together Forever... Together Forever... 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 Eu acho que deu bagunça... Quantos megas? É... 64 pessoas... Porque... É a mesma coisa do jogo base. 600 megas. É... 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 É claro que o jogo base deve aumentar quando entrar o... Together nele, né? É... 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 E... Sem falar que esse jogo, do jeito que tá, não está com tudo liberado. É... Não tem, né? Ele só tem... 4 personagens disponíveis, né? É... É... Só tem 4 personagens disponíveis, não tem... Eu posso até mostrar aqui, ó... Most server... Resume server... Resume server... Espera ali que ele vai carregar... É... É... Eu acho que o tempo dele ficou correndo... Não enquanto tava fechado, mas porque eu tava na tela de escolha de personagens. Só tem... O Wilson, a Willow, o WC-78 e a Wicker Otto. Se der pra jogar 64... A única coisa que vai acontecer é que os recursos vão acabar numa velocidade absurda. É... Provavelmente os mapas também devem ser bem maiores. É... Na realidade, do jeito que tá agora... Os mapas... O padrão... Ah, dá pra desligar o servidor. Entendi... Desconecta todo mundo logo, né? Ah... Então é isso mesmo. Enquanto eu tava ali na tela é que o tempo ficou passando. Ele não fica passando depois que eu saio, não. Ah... Mas o que acontece? Aqui na... Na hora que você vai criar o servidor... Não dá pra setar aqui o... O filtro na hora de buscar os servidores. É... É... Você vem aqui na... Na parte do mundo... É... E o padrão dele... Do Together Forever... É o tamanho do... Do mundo é médium. É médium. Eu acho que é o padrão... Também é do Don Stark, né? Não... Porque o padrão é padrão. Quando tá padrão, tá escrito default. É padrão, é? É... É... Quando não tem, tá escrito padrão. Quer ver? Eu até posso tentar criar um novo aqui pra ver se... Se eu tô viajando na maionese, mas... Engraçado, não... Não apareceu dessa vez o... As opções do mundo. Esquisito... Ah, é porque eu tenho que editar antes de que... Burro, burro, retardado. Tu tava até tudo... Edital já criado? É... Não, é... Ignora. Não, é o padrão que ele vem aqui no Together Forever... É médium. Aí se eu botar o padrão... Do jogo... Ele muda pra padrão. Ou seja, ele é um pouco maior. Ele é um pouco maior do que seria... O... O jogo normal. Porque tem... Tem o padrão, tem o médium, e aí depois vem o large. O jogo... Mas será que esse padrão é padrão pro Don't Starve normal? Ou padrão pro Don't Starve Together? Não, quando você bota... Não, olha só. Padrão é padrão. Tipo, o mundo padrão. Quando é o do Together, ele mostra que tem um... Tem... Tem um pré-ajuste separado pro Together. Ok. Entendeu? Ele fala Multiplayer Don't Starve Experience. Aí... É a única... É a única coisa que tá diferente. O resto tá tudo padrão. É o único que tá diferente é o... É o... Tamanho do mundo. Mas aí qualquer coisa eu quero botar o large, né? Se ele sentir que vai... Que não vai dar muita gente. Ah, ficou pronto! Aê, porra! Apareceu um símbolozinho ali, bonitinho. Tu viu? Falei pra eu sentir um símbolo diferente. Ah, as leis norte-americanas aceitam vender minha alma. Bom, enquanto você tá se acertando aí, eu vou lhe pegar... Olha lá, apareceu ele ali. Pra vocês não apareceu, mas aqui pra mim apareceu. Vamos começar together... Yeah... Steven... Eu vou... Eu vou dar resume server... Resume server... Aqui, pra você poder entrar sem essa alça. E... Eu vou chutar que você vai jogar com o WX-78. Será? Será? Pessoal, meu personagem favorito. Alguma informação... Do... Reign of Giants together? Não. Isso aí tá... Vai demorar ainda pra eles... Eles estão ainda testando o jogo normal. Pra ver se a parte de multiplayer do jogo vai funcionar. Tem que equilibrar um monte de coisa. Entendeu? É, até porque... Infelizmente, o microfone, galerinha, não dá pra ficar mais alto do que isso, tá? Se eu botar mais alto... É, não é nem o microfone em si, é a minha voz que tá abaixo. Porque tá tarde da noite. Ah, eu tenho que criar conta, é verdade. Ah... Vou fazer o seguinte... O problema é que vai ficar um chiado escroto no fundo, né? Eu vou mexendo ao volume do som aqui, peraí. Acho que até pro Luiz vai ficar meio alto. Agora eu criou aqui de boa a conta... Você tá me ouvindo, Luiz? Nossa, ficou mais alto mesmo. Eu escutei um ruído no fundo. Pois é, vocês vão acabar ouvindo o ruído aí. Não, acho que agora melhorou. Fica mais alto, mas... Eu só acho que tem tipo... No início, no início eu escutei um ruído de fundo, depois parou. É por causa da televisão aqui, peraí. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar tudo. Eu vou te mostrar... Nossa, ele tem um sistema de verificação de e-mail muito bom até. Pra evitar que as pessoas usem cópias... Chaves ilegais. Ele manda tu criar uma conta... No site da Kley. Exclusiva pro Don't Starve Together. Pra evitar a pessoa passar depois por torrent, essas coisas. Enquanto eu não verifiquei meu e-mail, ele não deixou eu ver a lista de servidores. Voltei. E aí, aqui, a galera falou que melhorou. Tá bom. É, então eu tava falando aqui pra eles que eles botaram um sistema de proteção pra evitar que as pessoas hackeiem, né? Usando cópias piratas. Uhum. Enquanto eu não verificava meu e-mail, ele não deixou eu olhar a lista de servidores. É. Normal, lembro. Tá, se o PVP tá liberado ou não? O que é o servidor? Ah, não. Ah não, ali. PVP tá x-in. Não é porque eu fiquei na dúvida se quando eu mostrava o quadrado é porque tava com PVP ou sem PVP. Mas aí quando eu cliquei, mostrou com o x-in aí depois identificar melhor. Bom. Eu não queria falar nada não. Mas já começou quase de noite aqui por causa da merda do... Do tempo que for passando. Fechou aí. Hã? Ah tá, ficou de noite. Eu não consegui a resposta do servidor. Eu não recomendo que você entre agora não. Eu nem consegui entrar. Eu nem consegui entrar. Ai meu Deus do céu. Ah, é que agora foi. Tá dando load aqui. Ele falou assim, ah, mas é porque essa versão é nova, daqui a pouco vai ter pirata. Não vai ter não. Não. O que a gente tá querendo dizer é que você precisa... Olha. Um ibon. Veja a um. Um ibon. Voce precisa conectar no servidor da Clay, e pra você conectar no servidor da Clay, você precisa da chave. Veja a chave e você precisa de uma conta. Eu posso abrir teu chester. Tô abusado. Ele te dá uma luz pra você ficar aqui com a despauna de noite. É bem pensado, né? Muito bem pensado. Olha isso. É. Se eu vier aqui lá de ferramentas, eu não tenho nada. Não comecei com nada. Nada. A gente vai ter que correr atrás de pederneira. E esse xiqueira aí? Olha isso. Passa esse xiqueiro pro robô. Passa esse xiqueiro. Passa esse xiqueiro. Perdeu, playboy. Perdeu. Passa as coisas aí. Caraca. Olha os seus chefes. Olha as abelinhas. Eu não posso clicar nas abelhas. Vão indo? Vamos. A gente tem que achar as coisinhas. É. Vamos pela estrada fora. Bem sozinho. Procurar os doces da vovozinha. É. O jogo realmente tá sem nada com DLC. Tanto é que pra construir a máquina alquímica não tem o efeito elétrico. É. Então... Sem Rain of Giants. Sem Rain of Giants. Sem gigante. Eu vou... Eu vou catar... Acho que grama. Grama. É. Eu vou catar umas coisas aqui. Você cata umas coisas aí. Já é? Tá, beleza. A gente se encontra então na encruzilhada. Tá. É... Eu já achei uma pederneira aqui já. E eu já achei um wormhole também. Maravilha. Boa, é bom. Esse jogo vai ser muito massa. Vai ser muita zoeira online. Vai ser muita zoeira. Ele... É... O Italo falou ali que pegou na promoção. É uma boa... É uma boa. É uma boa você pegar o quanto antes. Porque quando sair o multiplayer, ele vai ficar mais caro. Exatamente. Eles já avisaram. Ele vai ficar 10 dólares mais caro. São quase 20 reais, gente. Serinho, não... Não deixa pra pegar o jogo depois. Aproveita que tá chegando o final do ano. É certo que esse jogo não vai sair do beta antes do final do ano. Pega na... Na... Winter Sale. Com a promoção legal. Ou se aparecer outra antes. Certamente vai aparecer uma de 75%. É porque essa versão de beta... Que todo mundo pode jogar... Quando sair o definitivo acabou. Acabou, exatamente. Achei aranhas. É... Que bom. A gente vai precisar de ter. Ah, achei uma perdeneira. Finalmente. Eu já achei... Eu só achei uma só. Achei muita pedra. É, eu achei uma também. Eu fiz um machado aqui. Tô cortando madeira agora. Eu, na realidade, já tava querendo fazer uma picareta primeiro. Pra poder garantir mais pederneira mais na frente. Mas tu achou... Eu tô sentindo que o da... Ah, é porque eu não sou o host. Olha aí, rapaz. O quê? Eu tô sentindo a diferença da velocidade que ele pega as coisas. Ah, deve tá com... Ele tá um pouco mais lento pra pegar algumas coisas. Ou é, ele se abaixa por muito tempo pra pegar as paradas. Deve ser por conta da live também, né? Ele tá comendo a minha conexão. O ping. Ah, achei outra perdeneira. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dar prioridade pro jogo aqui no meu... No meu programa. Caça frutinho. Porque assim... De repente melhora um pouquinho pra você o ping, né? Mas tá ok. Eu só sinto assim... Sei lá, meio segundo maior pra pegar alguma coisa no chão. Entendi. Nada que realmente me... Me atrapalhe. Eu comprei o meu Don't Sive com Kid e Team Fortress. O quê que não se compra hoje em dia com Kid e Team Fortress, né? É... Eu que o diga, né? Você que o diga, exatamente. Eu jogo... Eu já joguei muito Team Fortress. Tenho quase 4 mil horas de Team Fortress. Ultimamente eu não tenho jogado mais, porque sei lá... Comecei a jogar outras coisas. Caralho, mas que maneiro. O... 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 O emote... O emote com é ótimo, né? O ícone... Do... O Chester. Ele se move no mapa. Quando você abre o mapa, ele ainda tá chegando atrás de você. Ele se move. É, porque agora como... O mapa tem que ser em tempo real, né? É... Você vê o Chester se movendo. Que maneiro, cara. É porque antes você não tinha essa sensação, porque quando você abriu o mapa o jogo pausava. É... Eu achei uma tocha. Olha aí. Eu... Eu fiz uma... Um... Uma picareta também, já que eu achei duas peterneiras, então... Falta dos DLC. Quem quiser, é... Conforme for... Crescendo, né? Naturalmente. Sai daí, Chester. Larga a mão de ser burro. Tá levando porrada do tentáculo. É... 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 Eu tô no meio de um pântano. Tem pântano pra ir? Tem, tem. O... Eu vou começar a voltar agora, porque tá escurecendo. É, eu também. Eu tô voltando. O... A galera que faz parte do grupo lá do Don't Starve. É... Brasil e do Don't Starve BR. Tem os grupos no Steam, mas quem quiser participar do nosso grupo também. Salsa nos seus jogos. Só entrar, a gente marca conforme for os jogos. Abre um server e tal com a galera pra jogar. Quem quiser, quem tiver com... Eu sei que tá meio raro de aparecer gente que esteja com o jogo. No momento. Brasileiros, né? Mas se alguém tiver... Vai que alguém que tá assistindo recebeu, né? É... Pega e entra aqui e joga com a gente. É um joguinho amistoso, não tem PVP, então não faz mal. É... Eu tô quase lá, cara. Tô quase lá. Eu já cheguei aqui na encruzilhada. Olha! Aparece, né? O ícone. Rastro de... Rastro de... Rastro de... Do colefante. Aqui. Vou fazer a fogueira aqui. Você quer tentar achar? Eu tenho a... Não, não. Tá de noite. Melhor não. Tá. É... Eu tenho pedra. Podia ter feito... Aqui, ó. Ah, ok. Depois da próxima faz. Eu vou fazer uma picareta. Achei. Pedra. Eu não tenho pedra. Eu não tinha chão. pra fazer o coração já. Como é que faz o coração? Ai! É, tu leva dano. Por que que leva dano? É... Você arranca o coração do peito. Caralho! Isso é pra poder ressuscitar? É. Outra pessoa? É. Caralho! É bom eu fazer também, caso você morra. Ai! Ai! Caso... Caso você morra ou eu morra, a gente precisa do coração. Entendi. É bom cada um ter um. Tá bom. E mais tarde, quando a gente recuperar a vida, é bom deixar um dedo do chest. O jogo tá vinte e oito reais que falaram ali. É... Quando eu sair o DLC, ele deve ficar... Trinta e pouco. Quarenta, sei lá. Deve subir pra uns trinta e oito, trinta e seis. Não. O PVP é opcional. Aqui a gente não ligou, não. É. A gente nem pensava dessa fogueira, era só ficar do seu lado enquanto você acende. Uhum. Ou voltar pra... Pra área inicial. Não, aquilo deve ter suído. Não, aquilo ali... Não, aquilo ali... Não, aquilo ali fica pra todo mundo que entrar no servidor, cara. Que isso. Todo mundo começa ali? Todo mundo spawna ali? Não, eu acho que as pessoas spawnam em pontos diferentes. Não, não. Mas se tu spawnou e depois que amanheceu, eu acho que aquilo ali deve sumir. É. É, ok. Pode ser. Ahn... Amanheceu, acabou luz. Acabou festa. A pergunta é qual é o plano. O plano é sobreviver. Porra. E não morrer de fome. Aliás, que eu já estou ficando com fome. Acabou minha... Meu machado. Eu... Tem outra pederneira aqui que eu acabei de achar. Essa aqui é outra? Eu tô com duas. Eu tô com duas e já tenho um martelo. Ah, tá. Você achou... Pedreiras? Pederneira? Não. Pedreiras. Pedreira não. Só achei... Pedra largada de floresta... Densa. Então, por enquanto... Vou pegar a comida, né? Pô, antes... Você é o Hulk? Eu vou fazer um chapéu daqui a pouco. Cuida de... De sanidade. Sei lá. A mi... Sei lá. Você quer... Você quer fazer... Ah, não. Você falou que você já fez outro machado, né? Já. Eu vou fazer um também. Não se perde, não, hein? Não sei nem onde é que você tá. Tem um mapa, né? Mas você aparece no mapa? Ah, você aparece no mapa. Quer dizer, desde que esteja aberto pra mim, você aparece. Ou pelo menos mostra o último ponto. É, é verdade. Quando você foi pra fora do mapa, eu não te via. Até hoje que eu não durmo. Né? Talvez a gente também não durma. É. Não sei se eu vou abusar muito, não. Mas aí, pessoal, fica ligado aí. Se inscreve aí no Twitch aí. Segue o canal no Twitch que amanhã certeza que vai rolar. Se inscreve no canal. Porra, certeza. Pedras. Aí, a gente nem precisa se preocupar muito com... Com árvore. É, a árvore tem mais... Porque... Não, porque não é o... Eu acho que é igual. Eu acho que isso é do... Do jogo base. Até pra esse aí a gente tenta ele. Hum. Ah, tem ele. É... Que que eu ia falar? Espera uma promoção, ô Nicolas. Olha! Espera uma promoção. Nossa querida árvore. Árvore normalíssima. Isso aí não tem... Não tem stress. Não tem press. Porque... Pra participar do beta você não precisa. É, não precisa ter o jogo. E... Talvez o Dom do Starve tenha promoção agora em outubro. Que vai ter promoção de Halloween. É, verdade. Talvez tenha... Com certeza vai ter promoção no Natal. Pois é. Cadê você? Você já sumiu do meu mapa de novo. Eu achei... Eu achei uma trilha. Eu fui seguindo a trilha pra ver se eu achava uma coisa boa. Ah, tá. É a trilha que eu fiz. Eu já fiz esse caminho. Tô te vendo. Aí vai chegar no pântano agora. Opa. Ah, eu achei um... Opa. Peraí, peraí. Vou catar umas paradas aqui, ó. Peixe. Acho que o esqueleto não estola não. O esqueleto não, né? Tá rolando uma briga aqui de tentáculo com o peixundo. Opa. É uma briga boa. Opa. Normalmente se o tentáculo morrer, derrota o... É... A minha esperança é essa. Mas eles tão matando. É... O tentáculo é muito forte. Eu queria fazer uma mochila, mas precisa do... Precisa da máquina de ciência. Precisa de ouro. E achei um túmulo. É... Vou botar aqui. Vou levar... Vou levar... Eu tô na estrada. Opa. Oro. Porra. Aí sim, hein. Ostentação. Ostentação. Bom, comida tem. Acho que a gente não morre de fome, não. Só preciso esquentar essa porra. Já até preparei minha máquina de ciência. Sai daí. Sai daí. Quando eu voltar eu coloco a máquina de ciência. Eu tô... Eu tô ficando com fome. Acho que eu vou fazer uma... Não, não tem como eu fazer porque eu não tenho... Não tenho madeira aqui. Pronto. Agora dá. Achei casa de porco. Ó, eu fiz uma... Eu fiz uma fogueira no meio da estrada. Beleza. Comer essa parada aqui. Acho que eu morro de fome. Pena que não tem um mod, né? Que diz a quantidade de fome que essa porra dá. É... Não, eu não posso o mouse. Não, eu não posso não vir, não. 38, 110, 155. Aqui não tá dizendo, não. Ah, não. Não. Não, eu tô falando da comida. Ah, tá dizendo da comida. É. Ah, pô, da comida eu... Eu já sei... A maioria... Pelo menos os que eu como de cabeça. Aí, ó. Cata aí, ó. Come aí. Tá, pô. Caralho, peixe. Pô, tô... Pô. Rolou uma guerra ali em cima, viu? É, eu tava na guerra. Tava na guerra lá, na verdade. Tava precisando mesmo, porque eu tava com fome. Ó, toma aí, ó. É, que isso. Eu escutei um som de... Eu tô também. Será que você tá comendo alguma coisa errada aí? Pronto. Esse eu vou guardar, porque eu tô com 120. Fazer essa semente. Eu tô com 111. É, é uma boa fazer semente também. É... Ah, é a máquina... Eu boto a máquina de ciência aqui mesmo? Eu não sei se seria legal a gente fazer aqui. Aperta shift, clica no seu baú só pra ver uma coisa. A gente tem que voltar lá no baú. Vamos lá, vamos lá. Ah, nele aqui? Eu sei. I should wait my turn. Não, shift não... Não faz nada, não. Vou ver se tá querendo dizer isso aqui. Examinar. Examinar é out. Ih, caralho. Ah, é porque é atacar. Ah, ele quer que ataque. Control. Atacar é control. Não, aperta shift e clica no seu baú só pra ver uma coisa. Eu também não tô entendendo aqui. O shift não faz nada, gente. Shift não faz nada. Atacar é control. É, atacar é control. Tanto é que eu consigo atacar o check. Out você examina. É. Mas eu não consigo atacar o elo, porque o jogo não deixa. Porque... É, exatamente. Tiraram o bug dele. Que bug? Esse aí eu não conheço, hein? Essa eu não conheço. Nossa, eu tô lento pra fazer as ações. Então, foda-se. Caralho! Desculpa, é mais forte do que eu. Caralho! 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 Pegar as nildas pra fazer o que eu vou fazer. É. Uiiiiiii! Cortar também o Loppa tá no fogo aqui, né? Então a gente vai pesar pro próximo lado. Uiiiiiii! Que legal! Ficou! 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 Corra! Eu tô no breu! Eu tô no breu! Eu tô no breu! Caralho! Caralho! Desculpa! Como eu disse, é mais forte do que eu! Amanheceu! Nossa, realmente eu tô... Alalala! Ali! 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 Cata comida! Cata comida! Cata comida! Esses... Esses... Esses molhos aqui... Eu vou bater nele, peraí. Vem cá, viado! Toma! Vem o outro! Vem o outro! Vem o outro! Vai! 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 É! É zoado! Isso é bug velho, então! É! Tá usando versão pirata aí! Tá entregando aí que você tá usando versão pirata aí! É bug velho, que se não acontece, já tem tempo! Opa! Uba! Ah, foda-se! Me dá dano, não morre essa merda! Não dá chance! Só não dá chance! Junta nele! Junta nele! Junta nele! Que porrada! Olá, paisanos! Tudo bom, Mr. Pockets? Gostei do seu nome! Achei legal o seu nome! Mr. Pockets! Caraca, a fogueira não acaba! Você reabasteceu ela? Ah, é porque eu botei... Eu botei... Eu botei... É... Pinha pra caralho, né? Quando tava de noite, então acho que ela vai durar ainda um pouquinho! Tô pegando aqui um pouco da... Do carvão! É... Eu tô muito confuso porque os itens não tão traduzidos! Eu tento olhar pra ver o nome e aí não tá... Desculpa cara, infelizmente... A tradução... Vai ter que ficar pra depois, é... É... É hein galera, os mods não estão funcionando nessa versão do jogo não, tá? Ainda mais com esse negócio dos servidores serem... É... Da Clay... Da Clay... Eu acho que... Eu acho que não tem nem como, por enquanto, funcionar isso, porque ele precisa tirar essa informação do teu computador. E como a informação dos servidores e tudo mais fica a salvo lá... Eu acho que não vai dar pra fazer... Eu desci! Mas eu tô voltando pra estrada... Tá me vendo aí? É... Não... É... Tá porque você subiu, porque eu não tô te vendo também não. Não, eu desci! Você desceu? Como é que você desceu? Ah, já sei por onde você desceu! Porra, tu desceu muito longe! Tô indo aí, tô indo aí! Não faz o... Não faz a máquina de ciência ainda não, mas deixa ela guardada! Você sabe como é que faz, né? Sim! É... Ela tá guardada aqui! Tá em azul? Tá! É... Eu sei! Eu faço isso sempre! Eu sempre deixo fogueira guardada... É... É... Assim, quando eu ainda não fiz a base máquina de ciência guardada, essas coisas... Achei outra trilha! Caralho! É muita trilha! Peraí que tem um sapo aqui! Opa! Mais ouro! Mais ostentação! Pronto! Mais ouro! Caramba! Mais ouro! Tá aí! Agora eu não tenho espaço! Falou! Falou, Wasp! Um grande abraço! Muito obrigado pela participação aí! Qualquer coisa aparece aí amanhã! Eu sei que tá tarde, mas é porque pegou a gente de surpresa! É, a gente viu aqui... Achei... Achei... Achei pedreira! Eu achei uma pederneira... Agora pederneira não é mais um problema! Não vai ser mais um problema, né? E agora que eu achei a... Ó o porquinho! Vem cá porquinho! Vamo brincar! Vamo brincar! Vamo brincar! Porrada no coqueio porra! Porrada no porco! Cacete! Corre porra! Foda-se! Tony é isso! Você vai me dar dano! Se eu morrer meu amigo Luiz vai me ressuscitar! Aliás, você sabe né? Tem um número de vezes limitado... Que pode ressuscitar! Depois disso é game over! Ah é? É, você... Cada vez que a gente usa essa paradinha... Do... Do coração... Ou Fs de carne... Ou qualquer coisa que ressuscite... Todo mundo que tá no servidor... O máximo de vida dessas pessoas cai! Entendeu? Vai diminuir a vida útil da... De usar isso! Tipo, você fazer o coração não tem problema! Mas você usar ele que é o problema! Vai ao qual usar... Ferra do... É! Fazer o meu chapéu! Então a Fs de carne não tira mais vida quando você faz? Ou só quando você usa? Ah... Bom... Como... Como ele... Como a Fs de carne precisa que o... Eu não sei se a mecânica do fantasma ainda... Continua! Que precisa você chegar perto com o fantasma! Eu acho que precisa! É! Acho que uma vez que usa que vai dar merda! Isso... Esse negócio da... Da... Da força vital compartilhada... Foi... Foi uma coisa relativamente recente! Que eles implementaram! Foi... Eu vi isso no último... No último vídeo! Do... Do... É... Eu soube que eles fizeram isso! Quando eles usavam... Todo mundo tomava a penalidade! É... Eles... Quando eu fiquei sabendo disso... Eles ainda estavam... Falando a respeito! Não estavam... Não... Já tá... Não tava implementado! Tinha uns dois... Umas duas... Ali você ali! Perto das comés! Umas duas semanas atrás! É que você subiu! E aí você vai me ver! Madeira! A madeira! Eu... Eu te vi! Você foi ali... Pô! Achou uma pá! É... Um cadáver! Oi! Tudo bom? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Vamos zoar esse cara aqui! Vamos zoar esse cara! Vai dar... Vai dar carne pra caralho! Vamos zoar ele! Não! Cato a pá não, bicho! É porque eu não tenho mais espaço! Vambora! O Chester tem! Tá aí com o Chester boladão! Mas eu não tenho mais espaço! Vamo lá! Cadê? Tá ficando de noite! É por isso que eu queria parar! Tentar achar ele! Tentar achar ele antes da noite aparecer! Tu tem como fazer... É... Fogueira, né? É... É... Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Faz uma fogueira aí! Faz uma fogueira aí! Faz aí, mané! Faz aí! Faz aí, mané! Faz a máquina de ciência então pra gente liberar um pouco de espaço! Aí faz um... Um martelo! Pra quebrar ela depois! Fazer a mochila! É uma boa! É a mochila! WTF? Ah, é porque eu tô de armadura! Tem a mochila? Ah, achei! É bom quem recupera a salidade quando faz coisinha! Yup! A minha já tava caindo pra caramba! Eu tô aí ficando com fome! Como é que tá tua fome? Minha fome tá... Eu tô com comida aqui! Eu vou comer agora pra recuperar! Fazer a... Cadê? Cadê? Hammer! Eu preciso de cordas! Tem como fazer? Eu tenho grama aqui! Fazer uma... Fazer uma corda! Fazer um de cada, né? Na realidade! Tem pedra aí, não? Deixa eu ver se tem pedra! Cadê amanheceu? É... Tem... É mesmo! Foi curta pra caralho! Olha lá! Caralho! Não tem... Pedra aí, não? Sobrando? Eu tô com 24 de pedra! Pô, empresta aí pra eu... Pra eu fazer um bloco! Só pra eu liberar aqui, ó! Valeu! Pronto! Vou botar no Chester! Se é que vai caber! Tá bom já! Deu quase toda! Porra! Deu quase toda a saudade! Tem grama aqui! Deu quase toda a saudade! E aí tá busy! Pronto! Não dá pros dois abrirem ao mesmo tempo! Não! É! Esqueci de avisar! Todo aí! Todo espaço aqui! Cook! Guardar no Chester também a minha... O que tava comigo demais! Põe essas... Pernas aqui! Peixe! O que eu não tenho? Picareta e mach... Não! Picareta eu tenho! Machado que eu não tenho! Tem ouro sobrando aí! Ah não! Mas não vai adiantar! Porque precisa da... Da máquina alquímica! É! Não tá bem! Ué! Que dá pra gente fazer! Eu acho, né? Tem... Madeira! Não tinha madeira aí de guardador? Ah! Tem! 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 Tem pedra! Não faz aí! Vamos fazer... Não faz aqui! Não tem ouro! Não tem ouro! Não tem ouro suficiente! Não tem ouro suficiente! São seis! Eu só tô com cinco! Tá! Tá! Vamos pra outro lugar! Tu fez o martelo? Fiz! Eu vou fazer um também! Pera aí! Vamos fazer um também! Ih rapá! O botão direito não tá funcionando não! Oh tá! Agora funcionou! Foi várias vezes! Loucura! Aí! Beleza! Cata essas porra aí! Vambora! Pra onde? Um pra cá pra cima! Eu não recuperei toda a pedra que tinha! Ah! Mas pedra... Contanto que o ouro volte... O resto... aqui tá cheio de aranha porque tem porquinho aqui perto por isso não vai ficar mais pedra tem outro porco aqui eu não sei se eu uso esse porco vamos lá eu vou zoar ele pera aí e aí pegou ele vai trocar de algo que não vai saber quem aí ó é perdidão cuidado cuidado e tá indo atrás de você ainda agora ele vai vir atrás de mim e eu ainda tenho um o que eu quero ver o que eu morreu pronto aí caiu o rabinho caiu o rabinho já dá pra fazer um capacete o que é a guarda-chuva não precisa que ele não tem tem chuva mas não é inútil é cadê a pá tava aqui pegou a pá eu catei a pá tá comigo botei no chester aí ó tem um cemitério ali em cima vamos lá opa calma aí abelha fica na tua aí o que que você acha não sei se eu começo a abelha a pegar não as aranhas aqui ó as aranhas é ok as aranhas é tranquilo e volta aqui coelho e volta aqui coelho é que ele não tá correndo na direção da toca sério ela tem a tem o elmo da a cabeça deixa eu vejo velho cadê você cadê você cadê você cadê você eu não tá já te vi já te vi já te vi alho escurecendo o tabla da wigflip loucura você quer não jogar com a wigflip é olha 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 peraí eu tô chegando e olha lá em cima porquê fala em cima peraí cadê olha ali ali aqui aqui ó ali aonde tá comigo seguindo cadê caralho wtf gente que porra é essa campeão alguém tem que matar ela se dá uma hora que a fisica não tá sempre porra tô tentando ele não morre não bicho é mas demora mesmo ai caceta ai caralho E me bateu também. Ficou puto. Mata aí que você não tem lag. Eu tenho. Ih, ela vai morrer. Ela vai morrer. Quando ela ficar triste, ela vai morrer. Ai, morreu. Nossa, aqui, aqui. Veio de ouro aqui. É, porque tá cheio de aranha aí. Por isso não podia ficar aí. Ah, eu vou acabar mais uma. Acaba mais uma. Acaba mais uma. Ah, isso é daqui, aranha. Não bate nem lá. Não, senão dá merda. Veio, veio, veio. Vai embora, vai embora, vai embora. Bora. Parece que tá loucura aqui em cima. Não é. Se bater nelas, na merda. Tá limite do mapa aqui? É. Eu nem vi o mapa direito. Ali, 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 ali. Já é. Saco. Cata uma madeira aí. Cata uma madeira aí, rápido. O legno me deixa trocar as coisas rápido. Para de bater no Chester, filha da puta. Ainda bem que o Chester tem HP pra cacete. É, a gente vai precisar. Não, eu tô com madeira. Tá bom, vou fazer uma fogueira. Fazer um pouco mais longe das arenas. Fazer uma pesada aqui. Tá bom, aqui é um espaço bom aberto. Pronto. Eu não tenho tocha. Eu não preciso de tocha. Tocha não, é... Machado. Ah, machado. É a modernização chegando na floresta. Não é? Derrubar essa porra toda pra fazer um... Revolução industrial. Revolução industrial. Revolução industrial. Aqui, ó. Vou bater nela. Vai dar mó merda. Vai dar aranha aí. É só uma. Basta essa filha da puta. Não, ela vai chamar as outras. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Então, vai tá relevanção. Reboca. Caralho. Caralho, reboco o aranha. Ainda trocou carninho de monstro. Vou cozinhar. Pera aí. Também que eu vou tomar um hate bonito na vida. Se eu comer essa porra. Caralho. Estou pensando aqui o que a gente pode fazer agora. Deixar um lugar maneiro pra fazer de base. É. De preferência longe do... Das morsas. Eita. Deixa eu ver o mapa. Aranha dependendo do lugar que for. Não, mas é porque senão elas vão crescendo. Você pode até fazer perto das aranhas. Mas não pode fazer do lado. Dá pra dar ping no mapa? Não, não dá. Ia ser irado. É. É... Não dá nem pra marcar o mapa. Vamos... Vamos pegar aquela estrada ali de cima. Do pântano. Pântano. Ó, ó o olefante aqui. O olefante. Onde é, onde é, onde é, onde é. Pera aí, pera aí. Tô indo aí. Pera aí. Tá aqui pra baixo. Desce, desce. Ele tá pra baixo. Cadê que não apareceu aqui? No meio da porra dessa floresta. Mas só aparece o segundo quando tu encontra o primeiro. Não, é. Mas eu acho que... Pode é a porra da floresta, né? Pra achar. Mas aí vira a câmera, né? Tem uma hora... Ali, ó. Tá no meio da teia. Aí, pelo menos... Ah, vou ficando. Não, agora só... Ali, ali. Agora melhorou. Tá indo da floresta, é melhor. Pô, a floresta é marrom. A porra da terra no chão é marrom. Tá ligado que ele não vai conseguir fugir. Não é single player não, filha da puta. É, filha da puta. Corre. Corre pra um lado que a gente seca. Cadê? Cadê? Ali. No meio da estrada. E é bom que não tem DLC, então não tem chance de aparecer o... É. Agora fodeu. Ah, não. Ali, ali. Ali do lado da casinha. Aí, quebra a casa. Tem martelo? Quebra a casa. Tenho. Vai seguindo então o rastre enquanto eu quebro. Ó, veio peixe. Peixe. Peixe, peixe. 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 Pronto. Aqui foi o lugar que eu taquei fogo. É. Eu acho. Bom, não tem nada pra trabalhar a visão. Eita, eita. Tu baixou o caminho? Eu não tô vendo. Tá, tá aqui comigo. Tá comigo. Opa, tem outra arma aqui. Pega aqui. Pega aqui. Tem, tem. Vou pegar. Ah lá ele ali. Opa. Fechou? Uhum. Não foge não. A vida dele é alta, hein. Eu sei, eu tô ficando com fome. Pera aí. O hit dele é alto. Não, mas eu nunca levo a porrada dele, não. Pera aí. Sim, encurrala ele. Ai. Pera aí, se ele for pro pântano é melhor. Não. Ai, ai. Ai, ai. Deu certo. Pera aí que ele me bateu. Viu? Vai não. É porque, pô, eu não tava esperando. Não. Agora. Opa, 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 opa. Aí. Ah, ele não tô muito leque pra bateria. Sai daí, sai daí. Ah, mas tá conseguido. Não, não vai não, vai não. Deixa... Se ele não te alcançar, não consigo pegar ele. Aí. Aí. Peguei. Pronto. Cadê a gente? Morre. O caralho, ele não morre. Aí. Porra, os espólios da guerra. Os espólios. Minha solididade tá baixando que eu já tô vendo a alucinação. Não. Pera aí, vamos fazer aqui, ó. Vamos cozinhar essa parada aí. Opa. A minha, a minha tá tranquila. Você não quer fazer. Usa aqui, ó. Valeu. Porque a minha sobe com fogo. Aí eu acho que pra você... A minha não tá sobendo, não. De dia que sobe. A gente tá de dia. Não é porque você tá perto da flor maligna ali, não? Ah, era isso mesmo. Caralho, é verdade. Eu nem vi a flor ali. Tem essa carne aqui. Cozinhar o peixe. Ah, excelente. Eu queria fazer... A paradinha de cura. Porque a gente tá levando muito dano. Eu tô com um aqui de... Eu só tô com uma glândula de aranha. Eu também tô com uma. Dá pra fazer duas paradinhas de cura, pelo menos. Vou até guardar no chester. É, tem cinza no chester. Dá pra fazer. É, eu sei. Até guardei a que eu tava comigo também. Bom. É, o problema é que tem que esperar... Porque só dá pra fazer com a máquina. É, onde é que a gente vai fazer a máquina? Não sei, cara. Eu virei a câmera, acabou. Porque a gente foi atrás do... É, minha câmera também zoa a porra toda. Ah, tá. Já sei. Ô, caralho. Ah, agora eu acertei. Agora eu acertei. Ai, meu Deus. É, nessa hora que a bússola ajuda. Caralho mesmo. O mapa zoou todo. É. Peraí que eu vou endireitar. Caralho, meu jogo... Meu jogo bugou. Não, 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 não. Não, dá zoom out. Caralho. Eu, tipo... Caralho, que bizarro que foi isso. Caralho, que bizarro que foi muito alto. E aí eu tive que ficar dando zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. De repente eu apareci na cabeça do WGZ2. O norte é pra cá. Vira a câmera até eu ficar em cima de você. Já tá. Agora vira no mapa. Já tá. Então pronto. É isso aí. Pra lá... É... O caminho do pântano, pra cima. É. E tem um outro caminho pra baixo. Ali, pé das colmeias. Você prefere... A base aqui perto... Onde a gente começou mesmo? Pé do spawn. Beleza. Porque... Vai que depois a gente continua e entra mais alguém. Faz a fogueira de pedra não, porque eu já tô com ela feita aqui. Ah, tá. Bom, vou levar esse cogumelo aqui com a gente. Aranhas. Sai daqui, aranha. Porra. Eu vou matar ela. Ah, ela já tá longe das outras. Ah. Calho. Não cai a porra da teia. Tá bom? Aqui, você tá? Deixa eu ver. O bom é fazer perto de uma estrada, né? É. Bota ele perto da encruzilhada ali em cima. Já começou o barulhinho da noite alucinando aqui. Faz a... Faz a... Vou fazer... Máquina de ciência. É. Enquanto você faz isso... Eu acho que eu consigo fazer também a máquina alquímica. Eu vou fazer... O trabalho da mulher. O trabalho da mulher. A facuzinha. É. Cadê aquela madeira que tava contigo? Peraí, peraí, peraí. O verde da sanidade, não é? É, o verde da sanidade. Então tá aí. Esperado. Enquanto isso... A mulher... A mulher limpa. A mulher limpa. É bom mesmo você fazer isso porque eu não ligo pra nada disso. Eu sei. Eu também não ligo normalmente não, mas olha só que legal. Agora a gente tem combustível. Pra fogueira. Eu acho tudo isso superfluo. Se você não me influencia no jogo, eu não faço. Não tem problema. Você cata a madeira que é relevante, ou cata a madeira que não é relevante? Pode fazer um baú também, né? Ah, lembrei. Eu ia fazer cutstone. É... Tá aqui embaixo. E acabou minha pedra. Ah, precisa de máquina alquímica. Que viado. Acabou a pedra? O que que você quer? Bloco? Eu tenho um bloco aqui, ó. Ih, eu já fiz. Sem problema. Tem mais pedra aqui. E tu tá colocando um monte de coisa no meu caminho, agora eu não consigo colocar a máquina alquímica no lugar nenhum. Não botei nada, eu só tirei do chão. Isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui tá no caminho, isso aqui tá no caminho. Ah, tá. Quero colocar uma máquina alquímica cheia de coisa no chão. É, tira essa daqui primeiro daqui, né? Não. Quebra essa aqui agora. Tô bonitinha as duas. Ai, minha Deus. Mother. Hello, friend. Hello, friend. Mamãe. Baixou o yoga, hein? Mamãe. Mamãe. É... Cadê? Agora dá pra fazer. Agora dá pra fazer. Não, não dá pra fazer. Ah, dá sim. Isso aqui. Tá. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá gastando a nossa madeira com utilidade. Deixa eu. Eu vou catar mais madeira já que você tá puta aí. Entendeu? Eu vou embora. Isso tá de mulher e tá ligando pra coisas putas. Poxa, muito obrigado aí, Run. Run, go. Run, go. Run, go. Run, go. Caralho, eu não consigo mover o Chester. Porque o Chester não é meu. Ai, desculpa. Eu vou largar o osso aí. Tá na hora de largar o osso. Ele não tá... Ah, agora que eu fechei a boca dele, ele andou. Aí, ó. Tá na hora de largar o osso. Eu tava com ele aberto. Aí ele não se mexia. Tem uns nicks que são fáceis da gente chamar a pessoa pelo unir, mas tem outros que a gente fica receoso, entendeu? Por exemplo, o seu run, go. Eu chamo você de run ou eu chamo você de go. Eu não sei. Run, go. Então pode chamar de comida, de rango. De rango, é. Tá aí. Bateu o rango na madrugada. Bateu o rango na madrugada. Caraca, eu tava comendo agora há pouco, porque, né? Don't starve. Eu tava comendo agora há pouco uma torrada daquelas da Baldur. E... E... Como é que é o nome? E tomando o todinho genérico da Italac. Não sei qual é, não. É a mesma merda que um todinho de caixa, só que é outra marca. Ah, eu acho que eu vou zoar essa aranha aqui, cara. Pera aí. Tô, zoar a aranha. Ó uma aranha. Vem cá. Opa, vê mais. Glândula. Vou precisar. Vem, vem cá. Morre. Aê, pronto. Teteretetê. Eu não quero nada dessas coisas feias do pé da minha base. Teia de aranha. Eu me pergunto... Será que eles aumentaram o limite de... 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 Grama, essas coisas que você pode carregar. Era quanto? Eu não lembro agora. Quarenta? Quarenta, 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 a madeira é vinte. Pelo que eu andei somando aqui, ainda tá igual. Tá, ok. Justo. Eu juntei muita grama, deu quarenta, pedra também deu quarenta, a madeira tá dando vinte também. Acho que eu não dou isso. Dá pra fazer uma... Uma paradinha de pescar. Tem lago aqui perto? Tem, porra aí, ó. Tem, tem um lago em cima da nossa base. Fazer uma vara. Vindo, subindo a nossa base e seguindo. Tem um monte de lago em cima. E... Fazer boards. E com três a gente vai fazer um baú, hein? Que a gente vai colocar aqui pra ficar bonito. Pronto. E agora dá pra guardar as coisas ali. Que se eu não me engano, eu posso guardar com shift. Deixa eu ver. Yes. Se bem que o ouro eu vou precisar levar comigo. A maioria das coisas que eu tenho aqui eu vou precisar levar comigo. Isso aqui não. O ideal seria achar a paradinha pra fazer a roupa do verbo. Pra cozinhar o... Ah, é, velho. É, eu tô ligado. Do colefante, né? Não é. Isso aqui é comida. Isso aqui é pra salvação. Acho que precisa de pelo de bífalo, né? É, muito. Foda, porque aí tem que comprar o bífalo. Tem que esperar ele dormir. Não é. Pra poder cortar. Pegou. Imagina. Vai acabar estragando o anjo dele. Ah, cozinha e come. É. Porra. Ah, é o WX-78 que não liga se tá estragando. Estragada ainda é comida. Eu vou... Ah, tu fez. Tu chegou a fazer aqui, né? Sei. O que eu fiz? A paradinha de... Algo bom ou algo ruim? De... A paradinha com o bagulho da aranha. Fiz. Eu não catei a glândula? Ou foi você que catou? Eu fiz. Um eu catei e a outra foi você. Eu usei as duas. Não, mas... Eu... Agora quando eu matei as aranhas, tinha outra por aqui. Essas eu não vi, não. Essas eu realmente... Eu não lembro onde a aranha morreu. Eu não lembro onde a aranha morreu. Ih, caralho. Faz a tocha, faz a tocha. A noite cai. Faz a tocha, faz a tocha. Ih, porra do tempo. Desculpa, mas eu vou tacar fogo nessa porra toda. Eu taco fogo. Ó, um baú. Ah, aqui. A glândula tá no baú. Ué. Ah, é. Eu botei no baú. Não pode crer, porra. Não questiona. Vamos botar essa carne no pendura depois, hein. Essa carne... Malévola. Antes que ela apodreça. Eu tô com seis aqui. Engraçado. Você aprende... Você aprende, eu não aprendo, né? Não, cada um aprende o seu. Tá certo. Ah, a chuva aí. A chuva aí... Mano, a gente não... A chuva cai... A rua inunda... A rua inunda... Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Toma. Caralho. Porra, não taca fogo em mim não, viado. Oi. Foi o troco. Deita enrola, deita enrola, Willow. Caralho, Willow. Sai de perto. Sai de perto de mim, seu... Porra. Mas ela pode ter caído em mim, eu sou um para-raio. Mas caiu em você, porra. Eu tava do teu lado. Não. Vai ter caído em mim. Ah, ela caiu em mim, eu tô tunado. Porra, pareceu inscrito o System Overload aí. Sério? Não. Eu tô tunado, não me ciclo lá rápido. Porra, que susto. Comecei a pegar fogo, filha da puta. É verdade, eu tô mudando da chuva. Peraí, que agora eu não sei mais o que eu ia fazer. Ah, tá. Eu achei outro racho com o alifante. Tá, eu já vou aí, já. Porra, eu entrei no modo desespero aqui. Ah, meu Deus. Dente enrola, dente enrola. Porra. Porra, de chuva. É, já valeu o beta, já. Ah, meu Deus. Olha, achei terreno de bioma de... Ai. Bioma de graminha. Talvez aqui tenha... Ah, é... Opa, Distance to Life Form. Ai. Achei, achei o qual é o alifante. Beleza, dá pra tu matar ele sozinho, não? Não, não dá, não. Cuidado aí. Porque eu tenho lag e ele vai me matar. Ok. Peraí que eu vou aí, então. Olha! Achei... 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 É... A... A... O... Touchstone. Opa. Ai é bom que a gente vê como é que funciona. É, não dá pra clicar. Não dá pra tocar. Deve ter que esperar morrer. É. Só quando morrer. Ao contrário do que o nome diz. É, ao contrário do que o nome diz. Não dá pra tocar. Eu tô levando o Colefonte pra ir. Onde você tá? Eu não tô te vendo. Ah, porque você foi pra esquerda e eu não abri esse canto do mapa. É, eu fui pra esquerda. Eu tô... Eu tô... Ai, cagou. Cagou? Eu tô... Eu tô... Corri pra ir. Du... 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 Ali você, ali. Vai ver. Opa. Corre. Caralho, o Colefonte tá burrão. Eu conseguia bater nele. Peraí. Presta atenção que eu vou usar a armadura, hein. Vai cair a bolsa. Beleza, beleza. Peraí. Não, viado. Eu vou acercar ele. Não, 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 não. Corri antes. Peraí. Aí. Joga ele pra cá. Jogar. Tô jogando. É enviado. Ai. Ele vai bater de novo agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Foda-se. Perdi a conta. Aí. Eu deixo você dar o último vídeo pra isso aqui. Aí. Peraí. Aí, morreu. Vem mais rápido. Sim, 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 sim. Meu Deus. É... Como é que faz o crockpote? Carvão. Carvão. O que mais? Eu acho que usa... Pedra? Bloco? Eu acho que usa pedra. Eu não tenho certeza. Vamos na máquina, olhar. Tá. Eu vou ver aqui embaixo o que tem que você ver lá. Porque se tiver alguma coisa que eu tiver perto, eu caso. Mas eu acho que o mais difícil é o carvão mesmo. O resto é mais fácil. É. Já tem pra caralho. Acho que são seis. É, porque tacou fogo na floresta. Eu aproveitei e catei tudo, né? Cadê? É na aba de comida. É. Três. Precisa de três cutstones, seis carvão e seis gravetos. Gravetos a gente tem pra caralho. Porra. Já é. Faz aí, então. Não dá pra fazer não? Não, eu preciso de cut... Ah, não. Ah, dá pra eu fazer. Achei que eu não tinha pedra suficiente. Talvez eu não tenha... Não, peraí. Deixa eu ver se no Chester aqui... Ih, é. O Chester tem uma. Beleza. Então eu faço só cinco. Vai trazendo aí. Tá. Ah, não. Aliás, precisa só de três. Não é... Eu faço duas, então... Tá. Traz a terceira aí. E eu não vou fazer a fogueira porque eu tô overload. Nem tá de noite. A noite vai ser curta. A gente tá no verão. Eu acho que é por isso que a noite tá curta. O verão é diferente sem o DLC. Tô chegando. Come essa carne de monstro. Tira pouca vida mesmo. Foda-se. Caralho, olha lá, moleque. O cara é uma tocha ambulante. Tira pouca vida, mas a sanidade não acontece esse pouco. É, eu perdi bem pouquinho de sanidade. Tipo, a minha sanidade baixou pra caralho que eu tô cunho. E me caindo carne de monstro. Ah, e cá tá aí com ele aí. Tá aí ali. Ah, tá mexendo aqui. E aí o carvão. Nossa. É bom que eu recupero um pouco de sanidade fazendo crockpot. É. Opa. Panela boa. Ih, peraí não. A panela velha faz comida boa. Exatamente. Vai fazer alguma coisa nela? Não, porque eu tô com pouca coisa. Não tem nem o que fazer. Não dá pra botar o bagulho do co-elefante. Co-elefante, não dá. Não dá. Será que depois de... Não, também não dá. Depois de cozinhar também não dá. Não, eu vou comer essa merda. Caralho! Recupera pra caralho. Encheu a barriga. Tá, vamos fazer uma parada aqui, ó. Vamos fazer assim. Tem uma cenoura aí perdida, não? Tem. Tem uma aqui. Ah, não. Tem uma aqui comigo, peraí. Ah, não. Ah, você chegou. Não, tá com chest, eu acho. Eu vi uma cenoura. É, tá com chest, então. Mas a cenoura não é no chest, se precisar. Ah, tá. Vamos fazer... Eu não lembro a receita. Mas eu acho que é uma carne da grande... Fala aí que eu te falo. Fala aí que eu te falo. Eu sei... Eu cheguei no dia dos ex empurrada. Almôndega. Eu acho que a almôndega é o mais tranquilo de fazer. Almôndega, uma carne, uma carne e qualquer outro vegetal. Ah, então é isso aí mesmo. Uma carne e praticamente qualquer outra coisa. Só algumas receitas que sobrepõem a almôndega, que é tipo, berinjela. Mas aí a carne pode ser carne de monstro? Carne de monstro. Se você botar uma carne de monstro e três verduras, vira ali, viu? Almôndega. Almôndega. Tá bom, beleza. Vou deixar no chester, porque eu vou de barriga cheia também. Tá. Eu não sei... É, guardar isso aqui tá no chester. Ah, já sei. Aqui. Eu vou ali pescar e eu já volto. Tá na lua cheia. Engraçado, na lua cheia, se não é o DLC, não ilumina. Tem DLC, não ilumina. Eu acho que não vai ter nada aqui, não. Vai dar pra eu pescar tranquilo. Iop. Ih, apareceu a porra de um sapo. Ah, é, porque amanheceu. Ah, é, porque amanheceu. Aí apareceu um sapo. Eu tô ficando sem arma. Ai. É a minha, porque eu não vou lutar muito. Porque o lag não me deixa lutar. Tá. Fica com a minha. Eu sou mais apoio, né? Porque lutar é foda, porque o lag não ajuda. Ah, tá, já vim ver se tá. É uma merda isso, né? Mas quando eu não tiver transmitindo, vai ficar mais tranquilo. Tá aí a arma, sabe? Terei que ter um servidor dedicado, mas aí servidor dedicado a gente só vai conseguir quando chegar lá no nível do Patreon, que dê pra alugar um servidor dedicado. Todo mundo tem lag igual. É. Sem falar que também nem dá, né? Porque não tem como colocar IP. Então ao menos eles não ensinaram ainda. Depois deve ter. Caralho, eu tô cozinhando muita madeira, mas não tô cozinhando nada. Ah, apareceu outro sapo. Bom, pelo menos ele me ignorou. É, ele só realmente só te ataca se você tá perto. Não, mas ele apareceu do meu lado. Ele deu o spawn do meu lado, me ignorou. Vou plantar algumas arvorezinhas por aqui. Tá foda de pescar agora, porque depois que você pesca várias vezes... Imperialista Consciente. Imperialista Consciente. Eu tô naquele nível de paciência de pescador de domingo. Demorando pra caralho. Acho que não tem mais peixe aqui dentro. Já era. Ah, não tem. Tem, mas tá demorando uma vida. Vou plantar árvores longe uma da outra, caso a Willow queira tacar fogo nela. Ela sacia a sua vontade, mas não destrói a floresta toda. A sua sorte é que enquanto eu não ficar insano, tá tranquilo. Porque se eu insano descer, aí fudeu. Ela começa a tacar fogo, fica loucona. Peixe é o que não falta. Tem que fazer uma geladeira, cara. É, tem que achar... Engrenagem. Engrenagem. Mas aqui, no jogo base, também precisa de engrenagem? Acho que é menos, né? Não sei. Faça ideia, não olhei. Sei lá. Eu não sei nem se tem aquele... A parada do portal pro mato. Né? Não, isso aí tem, porque... Deve ter aqueles menores, que aparecem só alguns. Mas não deve ter aquele grandão. Ah, entendi. Aliás, nem é pro Mátio, é pro mundo novo. Sim, sim. Mátio é o... É, não deve ter portal de mundo novo. Deve. Talvez eles até coloquem depois no futuro. Bom, vamos lá, né? Uma aventura multiplayer pelo... Porra, né? Uma aventura. É legal. Viajado. É possível. Eu vou fazer o sanduíche de... Pode não ficar tão equilibrado, mas é possível. O sanduíche de... O sanduíche de perna de rã? É. Aí depende muito de como você coloca a receita. Mas é melhor fazer bolas de carne. Vai dar muito mais. Porque a... O sanduíche de perna de rã só dá 35. A bola de carne dá 65. Entendi. Mas eu não tenho... Eu não tenho outro legume. Eu tenho carne, perna... Se você... Quantas... Quantas pernas de rã você tem? Tem uma. Ah, só uma? É, aí vai virar... Aí vai virar sanduíche. E se você, por exemplo, tivesse quatro pernas de rã, se você coloca as quatro, vira bola de carne. Que viagem. Eu não tenho outro legume. A gente tem que resolver esse negócio de... De... Como é que faz a porra da fazenda? Todo mundo disse que o... Mas não tem tal... Ah, ele tá ali. Ele vai vir me atrás de mim. Se eu não tinha dito que o... O coiso cagou. Cadê o cocô dele? Ih, tá comigo. Nem deixei no acampamento. Ah, o barro tá me seguindo. Mas eu acho que precisa de um bocado aqui pra poder fazer a... É, quatro. É, não. Um só não ia fazer de menos, realmente. Tem que achar... A gente tem que achar os... 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 5, por seu nome. Peludos. Com o bífalo. Com o caixa bífalo. Pra pegar... Eu vou fazer o seguinte. Achei... Achei muito tallboard aqui. Muito pra esquerda. Achei mais pé... Achei mais... Pedreira. Pedreira com tallboard. Eu vou deixar... Achei mais ouro. Algumas coisas no... No Chester, sabia? Tá, tá anoitecendo. Eu vou deixar ele aqui. Não vou levar ele comigo, não. Vai ficar aí na base. Eu gosto do jeito que eles colocaram a... O lance do mapa de você observar a pessoa. Você só vê se ele estiver num lugar que você já abriu. Que maneiro é isso. Ao invés de você fazer a fazenda, você pode plantar berry busts. Isso foi uma excelente ideia. Muito obrigado. Vou catar alguns. Tem que fazer uma pá. Eu não tenho pá. É, é carne mais 3... Eu tenho pá. É qualquer coisa de... A gente tem a base aí. Dá pra fazer pá já. É, eu vou lá fazer. O problema é que eu perdi um certo tempo. Voltando. Tem a pá que a gente achou, mas eu acho que eu já usei. Sei lá se eu usei. Dá aqui comigo. Pode usar. Ah, ela é de quanto? 16%. Pô, 16% não vai dar. Como não? Vai acabar muito rápido. Eu quero catar uma porrada. Vou catar uma porrada. Dá pra catar alguns. Aliás, vamos aproveitar e já começar aquele procedimento de catar... Atar graveto também. Ó, outro com elefante. Quer ir atrás dele? Nossa senhora. Não, tá de noite. Eu perco. Sacar a noite. Eita, ferro. Escureceu. Foda-se. Tocha neles. Voltei. Tá com muita fome? Porque eu fiz um bagulho lá de... Valefante? É. Acabei de comer. Ah, tá. Tava com muita fome. Vamos plantar essa bodega aqui. Depois tem que fazer um para-raio. Não, precisa não. Deixa alguma coisa no chão pra apodrecer. Ah, tu já tem. Era aquela que eu tinha. Tu não usou o cocô não, né, bicho? Usei. Porra, cara. Porra, cara. Não tem. A gente precisa do cocô, cara. Quase cocô, cara. Pra fazer a fazenda. Mas a gente só... Mas pra gente achar mais, a gente precisa achar... Não interessa, cara. Tu fez merda, cara. Eu não só ia ficar sobrando. Eu vou ficar te seguindo agora, cara. Ok. Creepy. Samara. Samara. Vamos lá. Vamos cozinhar essa bodega aqui, vai. Tá fazendo aí. Esse lado de cá vai ser coisa, e esse lado de cá vai ser gravido. E aqui embaixo vai ser grama. Pronto. Eu sei o que tu vai fazer. Tu vai dar carne e monstro com três peixes. Acho que vai dar make ball. É bem provável. Não faz os três peixes, não, pô. Tenta misturar com alguma outra coisa. É porque peixe estraga rápido. O peixe não vai durar muito, não. Ah, tá. A carne, a, a carne, as bolas de carne ainda duram mais que o peixe. Mas eu vou fazer um só. Tô ligado. Ali tem outro berry bush. Ah, deu, deu perna de rã aqui. O que? O sanduíche? Porra, sacanagem. Eu botei... Ah, não. Porque eu botei uma perna de rã. Agora que eu lembrei. É, fazer o que? Eu não tinha muita opção mesmo. Vamos. Ah, não. Eu tinha mais um berry aqui comigo. Ah, vou lá fora agora. Ainda tinha cenoura também. Um pouco. Não é. Tá ali, tá. Tá no chester. Ahn... Aqui pra baixo. Ah, e deu pé. Tem madeira? Eu tenho. Cara, quando for assim, faz peixe no graveto. Peixe no palito. Peixe no graveto. Peixe no palito. É, que usa graveto, né? É. Só não encher de graveto, porque senão dá merda. É, acho que só pode um. Eu vou abrir aqui o crock pot da... Da wiki. É, as receitas mais básicas eu sei, mas tem umas que eu sempre esqueço. Algumas específicas que vai dar. Eu fico... O meu problema é a dúvida. Que eu não sei, eu tenho certeza se a combinação vai dar coisa boa ou coisa ruim. Eu sei que pode acontecer, entendeu? Mas eu não tenho certeza de qual coisa vai acontecer. Você tem que terminar de pescar ali. Quando trouxe a... Eu achei que eu ia achar... Eu ia achar bífalo ali naquele terreno, mas eu era muito pequeno. Bom, o mundo é médio. A chance da gente não achar um bífalo logo é... É muito pequena. A gente não achou o rei dos porcos ainda, né? Também não. Achou. Outra coisa que a gente pode começar a considerar também quando tiver teia é essas... Essas abelhas aqui. Vou capturar... Vou capturar coelhos. Porque... Porque sim. Os coelhos não estragam. É verdade. Sem o DLC o coelho não estraga. Coelhos não estragam. Pode guardar eles na sua caixa à vontade por muito tempo. Achei savana. Foda-se. Acho que você achou essa savana também. Deixa eu ver onde você tá. Você catou a grama daqui. Eu não te vejo. Ok. Então você não achou essa savana. Não é possível. Você falou que você encontrou um passar alto aqui perto. Eu encontrei. Pra esquerda. Você foi pra esquerda? Aqui, ó. É. Aqui tem uma touchstone aqui. Por que eu não te vejo? Tô aqui, ó. Achei um corpo. Feio de pedra e... E com uma picareira. Outro com elefante. Deixa eu ver onde eu achei a touchstone. Você tá perto da touchstone? Tô. Passei por ela agora. Ah, eu achei o rastro com elefante. Eu achei outro aqui também. Tá seguindo? Por quê? Não, tô não. Tô não. Não vai. Sozinho eu não vou conseguir. Se eu não tiver um bumerangue, não vai ser legal. Tem um ovo aqui. De passar alto. Se eu catar essa porra aqui, vocês vão ficar puto comigo, né? Vai. Tchau. Achei outro corpo. Caralho. Seu ovo é meu. Sinto muito. Ele vai me seguir pra sempre, é isso mesmo? Não, pra sempre não. Mas foi um bom tempo. Vai embora, cara. Desiste. Já maloquei o teu filho. Sequestra. Eu acho que ele tá num lugar muito parecido da onde eu tava, mas não é o mesmo lugar. Porque... Não, cara. Deve ser o mesmo, sim. Eu já... Sei lá. E acabou. A picareta... A gente precisa dessa pedra. Foda-se. Eu vou me virar pra levar essa pedra. Me vira em mil aqui, mas essas pedrinhas eu vou levar comigo, que a gente tá sem pedra. Os galão. Quando eu tava na base, não tinha pedra. Ah, então eu não deixei nada lá, porque eu tô com 40 aqui. Tô até coletando mais agora. O orquinho tá no sono pesado ali, hein? O orquinho tava atirando um honk-honk ali. Já pensou se tem caverna? Caverna não. Não, eles não devem ter colocado. Eu acho que eles não devem ter colocado, não. É muito complicado botar caverna nessa altura. Eu tô sem pá, não. Tô com uma pá aqui. Tô esperando só juntar 10 buchos. É... Já vai deixando umas coisas pra apodrecer aí, cara. Porque... A gente precisa fazer esse bucho... Virar... Uma paradinha... De frutinhas. Vou coletar... Coletar flores que minha sanidade... Tá meio baixa. O boss já foi... Já estragou. Eu tô... Ah, tá. Bom, meu povo. Não queria cortar o barato de vocês, mas dentro de 6 minutinhos a gente vai dar por encerrado aqui a nossa live. 5 minutos agora. Então, qualquer coisa a gente vai se ver amanhã. Opa, vai escurecer. Tem aranhas por aqui, espancando um porco. Eu acho. Eu ouvi. Deve ter sido do outro lado ali. Tá me vendo aí? Tu have lost connection to the server. Eita. Falsa? Eu tô aqui, cara. Tá. Agora a dúvida é... Eu caí ou salsa caiu? Eu tô aqui. Alô, voltei. Salsa? Eu tô te ouvindo desde da hora que você falou. Eu caí, caí, não sei o que. Caiu, sei lá, caiu. Mas você deu uma queda aí rápida, porque eu perdi conexão aqui com o server. Ué, eu tô te ouvindo desde da hora que você falou. You have lost connection to the server. Ih, tem uma armadilha de coelho ali. Foi você que botou? Botei. Longe da base? Botei. Porque eu vi coelhinhos e eu... Ah, por que não? Tem uma semente embaixo, cara. Larga a mão de ser muquirana. Coelho não vai atrás de semente não, cara. Porra. Ai sim, cara. Ai, meu Deus do céu. Bota uma frutinha pra ele, cara. Que frutinha mais difícil. Porra, que frutinha mais difícil. Olha lá, um monte de semente, cara. Porra, um monte de pássaro catando as sementes. Você ouviu o que eu ouvi? Não, porque eu caí. Ah, você não tá no jogo? Fudeu. Dia 10 e eu estou ouvindo aquele barulho que não é legal de ouvir. Ah, não. Prey, já conte nada. Eu já tenho a conta, seu maluco. Três minutos pra gente perder. Engraçado. Ah, tá. É que o barulho tá demorando pra fazer entre um e o outro. É porque ele tá longe. Tá longe. Tá longe ainda. Não tem nem ser assim. Porra. O jogo bugou. A minha Sunny é die. Não tem nada de eu criar conta. Sério? Agora eu fechi o jogo direito e vou abri-lo novamente. Vamos lá. Play online. Ah, agora foi. Conecta logo aí que eu vou precisar da sua ajuda. Tô, tô, tô joinando. Tô joinando. Tô joinando. Respondendo. Não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar ele. Antes que o bicho chegue. Pera aí. Ok. Continuo e desconect. Play online. Host server. Resume server. Pronto. Engraçado. Ele mostra ali dia 1. 1 de 12. Mas a gente não tava no 12. Isso tá no 10. Pronto. E agora apareceu teu ping. E teu ping tá 80 e pouco. Pô, e 80 não é ruim não, bicho. 80 é muito bom. Um servidor que é, porra, passa pelos Estados Unidos primeiro antes de vir pra cá. Não, acho que ele não passa pelos Estados Unidos primeiro. Ele não é servidor local não, cara. Se fosse o local a gente tava com um ping. Tá com ping 10, 5. Eu estou escutando cachorros, meu Deus, meu Deus. Se prepara. Vou fazer uma lança aqui. Cadê a lança? Vai dar merda. É, eu preciso de corda. Eu não tenho lança. Eu só tenho aquela do... Agora eu não tenho uma lança. Faz uma armadura. Faz uma armadura. É verdade. Armadura, armadura. Armadura na medida certa. E essa é a fala de um... De quem? É a fala de uma carta de halfstone. Caralho. Dois cordas. Tá chegando. Aos pouquinhos, mas ele tá chegando. Primeiro dia é muito mole. Demora pra caralho pra aparecer. Vai vir dois só. Tranquilo. Pode ir lá pro dia dos dentes, que aparece uma porrada e... Tu tem 30 segundos pra pensar. Morre, explode, pega fogo, destrói base. Explode, pega fogo, congela. Congela, faz tudo. O congelar acho que é só do DLC. É, não. Aqui não vai fazer, não. Ele é de... O inverno é de inverno, mas ele não te congela. Tô fazendo outro... É, faz aí. Outro meatball ali. Nossa, só precisa de... Só precisa de parada pra fertilizar tudo isso, né? É. Tem que esperar apodrecer. Vou pegar essa... Porra, olha o peixe estragando aí que eu falei. Ah, deixa ele estragar então, porra. Já que... Não, porra. Fazer meatball. Ah, eu tenho quatro de carne aqui, cara. Carne daquela grandona. Ainda tem aqui os sapinhos aqui. Tem outro lago. E aí... Segura mais. Aí, porra. Fiz meatball aqui. É bom que o... O WX-78 nem tem problema tanto com isso de estragar. Ah, eu sei. Mas eu digo pelo... Que a gente precisa de adubo, né? Não, mas eles não estragam em viradubo. Vi tudo viradubo. Vira estragada. Não. Quando apodrece, vira adubo. Não. Vira, tô te falando. Você nunca... Você nunca usou? Você nunca usou? Caralho. Você pega o apodrecido. Aquela merda. É sério? Cinza. É. Ah, eu não sabia disso não. É lógica, né? É lá. Mas funciona, funciona. Cansei de usar, né? Eu uso como combustível para o fogo. Nossa, que desperdi. Não, mas porra, depois do dia 50 aparece pra caralho pelo mapa. Justo. Porque as sementes que os... Caralho, eu perdi todo o mapa. Puta que pariu. Que legal, hein? Eu acho que eu perdi também, perdi. Merda. Liga, não. Depois do dia 50, o... Como os pássaros vão deixando as sementes, elas vão estragando. Porque ou o pássaro não pega, ou você não pega. Então ela acaba estragando com o tempo. Aham. Então, às vezes tu vai andando pelo mapa. Tu encontra pra caralho disso, pelo mapa. Aí, haja paciência com esses cachorros, hein? Porra, vai passar dois dias. Caralho, longe pra caralho. Tem um mundo enorme. Eles deram o spawn lá no final do mundo. Tem ovo. Ovo, como é que faz uma parada com ovo aí? Tem alguma coisa legal? Só ovo com bacon, né? Que dá pra fazer. É, dá pra fazer ovo com bacon. É, dá pra fazer ovo com bacon. O resto é só... Como é que faz ovo com bacon? Dá pra fazer também os... É, aquela parada mexicana. Ah, é, o nachos. É, o nachos. Como é que faz? Como é que faz? Só, enfim... Algo se aproxima. É. O nacho é um ovo, uma carne e o resto legume. Pô, moleza. E o outro, o bacon? O bacon é dois ovos e carne. Ah, não, dois é tenso. Mas, é... Eu não acho. Acho que dá pra fazer... Acho que dá pra fazer meat in ball usando eles. Eu botei o ovo aqui, botei uma parada. Só que precisa de mais um legume que eu não tenho. Eu, deixa eu ver se... Ah, eu tenho... Eu tenho o Barry. Então bota lá. Vamos lá. Ouvir dizer que os ataques dos rounds no Don't Starve Together são sinistros. Já, já a gente descobre. Já, já a gente descobre. Ufa, que barulho. Obrigado. É, é, porque a porra do aviso é demorado, né? Pra se preparar que a Atrozoba vai ser ganho. Fudeu. Obrigado pelo aviso. Agora eu tô muito mais animado. A gente te avisa, ó. Se prepara que tá chegando. A gente tá precisando todo esse tempo pra você se preparar, porque vai ser foda. É, vocês querem ficar aí conversando, brincando. É. Pô, mas de qualquer forma, meu povo, eu tenho que ir lá que tá tarde pra cacete. Fala, fez entilhadas. Vai esperar o ataque, não? Não, tá demorando muito. Eu achei que ia ser mais rápido. É, eu também. Vamos fazer o seguinte, deixa. Esse foi o segundo aviso, eu acho, não foi? Ou o terceiro? Não, já avisou várias vezes, já. Já avisou várias vezes. Ela já avisou, certo? O que que saiu? Saiu as entilhadas, eu comi. É, já. Saiu a comida mexicana lá. Não é o nome? Show de bola. Português. Eu não sei, é nacho? Não é o nacho, não? Inglês é pierogi. Ah, pierogi. Ah, pierogi. Aqui, ó. Estragou, vamos ver. Caralho, não é que dá pra fertilizar mesmo? Caralho. Tô falando, bota aí. Puta que pariu, eu não sabia disso. Joga essa porra, tem quase 200 horas onde estava, eu não sabia dessa merda. Bom. Vai ter esse aviso que o cachorro tá demorando pra caralho. Quase no dia 12 o cara não chega. Será que é no fim do dia 10? Não, tá no 11, cara. Tá no dia 11. Aqui é 10. Tá zoado essa porra aí. Tentura depois, aí tá contando errado. Tu botou frutinha pro coelho? Ah, botei. Troquei os dois. Na realidade, no... Acho que no Reign of Giants... Não sei se é só no Reign of Giants. Você nem precisa botar isso, né? Ele cai sozinho se ele passar. É, qualquer um. Até o jogo quase, se ele passar, ele cai. Mas aí demora muito mais, né? É. Tem que ficar esperando a sorte do que ele passar em cima. Aí ele acaba sendo pego por acidente. Ou então, tu pode assustar ele até a armadilha, que aí de repente cai também. Então, escavar o buraco, que é na direção da armadilha que ele também vai. Aí depende muito também da... Aí depende muito também da sua velocidade, porque você quer. Se você quer logo pra agora, você tem paciência. Se tiver tipo um paciente morrendo de frio, precisando deles pra poder fazer os abafadores lá, e realmente você tem que fazer rápido. Eu vou fazer outro baú aqui antes da gente ir embora. E resolver essa porra de perder o mapa todo. Eles precisam resolver essa porra de perder o mapa todo. Super concordo. Saiu e perdeu o mapa todo. Sunfees coming! Eita, tá parecendo o inverno de... De Game of Thrones. Winter is coming. Tá chegando com... Tá chegando com a conexão de 10kb. Guardar os coelhinhos aqui. É... Dá pra... Dá pra cozinhar mais alguma coisa aqui, ou vai querer deixar apodrecer? Eu não tenho mais nada. Sobrou o quê? Eu tenho três carnes dessas aqui. O Chester também não tem mais nada. É, dá pra fazer aquela boladona lá, que a gente tem 50. Deixa os coelhos aí pra depois. Eu tenho três carnes e algum... Alguma coisa extra. Beleza. Três carnes já faz. Ainda mais não pode gravar. Tem algum negócio. Tá, o resto já tá tudo tranquilo. Meu povo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Ficaram aí até agora, essa hora da noite. Pra poder acompanhar aqui o... O debut... Do Don't Starver Beta. E... A gente vai continuar, com certeza... Amanhã. É bom que dá tempo. Se mais alguém conseguir chave até lá. Joga com a gente. O servidor vai ser sempre a senha. Vai ser salsa. E é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.